Música Música Coitada Música Vá! É, para fazer porta-as. Vá! Vá! Não, não, mas o que é aquilo ali? Aquilo leva a prima de cima. Não é, não é. A gente vai ficar com medo assim. Mais alto ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é, não. Fica com medo. Não, ó. Tem, óleo ali. Vai xadrezar, mas tem que colocar. Colocou a um? Não. Não, é o seguinte. Dá para colocar ou o cara inteiro. Não. Já vou colocar. Pega aquilo ali e coloca o que dá para xadrezar. Esse daqui eu coloco ele. Não, não. Se dá para xadrezar, mas tem que colocar. Não, não, não. Dá um aqui, me dá um aí. Dá um aí. Dá um aqui. Calma aí, é um chaveza doceira Bola, bola, bola! Boa! Boa, boa, ba, ba. Boa, sorrezão, sorrezão. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aplausos Aplausos Malucação Aplausos 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 E comércio Isso E comércio Olha esse tema Isso Olha esse tema E comércio Aplausos Pô, a pessoa vê que é foda A da cruz, ó! Você é um grande coleção muito de graça Chega assim, cara Não, 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 não Melhor ao contrário Vou deixar aqui em cima Vou deixar aqui em cima Aham Não, não, não Não, não Não, não Como eles estão com rádio, já os árbitros A gente entra na frequência deles A gente não tem nem papel live A gente quer colocar os dois aqui A gente sabe 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 E aí Eu... Não, não, não E aí De language Adâmera de Italia da Não, não, não. Não, não, não. Um negócio, né? Um negócio, né? Um negócio. É um negócio, né? Não. 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 Ele começou a matela, pelo conceito todo. É! 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 Peraí, não. Não, não! Peraí só. É! Não! Não pode quebrar no espaço. Já pensou muito mais pesado aqui. Ele pisa nessa aqui, tem mais de cima. Pisa aí quase. Ele mexe muito. Nossa, a piqueira que tem muito tempo vai ficar aqui. Que não tem problema. Pode curar. Não, na verdade é só um problema. Essa é pra cá em cima. A gente passa a crida. Ei, Graio. Acho que a mais dura a gente fica mais de meio, não? Acho que ia trocar mais dura a coisa do meio. É, eu acho. Acho que sim. Puxa. Puxa, puxa. Grande pra mim. Aham. Pera aí, tá ficando top essa porra aqui. Foi. Vamos pro errói, tá dividindo. Pronto. O que acabou está aqui? Vamos pra nós. Vamos lá. O que acabou? Então, feliz. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Eu vou te dar uma desculpa. Aí acabou o jogo, você vai passar. Acabou o jogo. Não, o que é isso? Ah, o que é isso? Então, a via por lá... Está escuro, você não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá. Vocês sabem. Você está aqui, gente. Obrigada. Está de novo. Você tem que pegar as fericinas. 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 Essa menor é mais firme. Mas se você quiser, pode botar... Se eu trocar essa aqui, aqui atrás... Não, não. Você pode trocar essa aqui. Se eu trocar essa aqui, aqui atrás... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É que troca no próximo jogo, pode ser. Beleza. Amanda, quinto jogo aí para você. Amanda, quinto jogo aí para você. Salve estar o próximo jogo. Eu sou uma bolo. Tchau. O que é isso ainda. O que é isso ainda? Não, não. Não vai brigar. Não vai brigar. Não vai brigar. Não vai brigar, não vai se. Não vai brigar. Não vai brigar. Não vai brigar. É isso ainda. É isso ainda. Vou descartir. Aqui está todo mundo. Está todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado. Tres, três, três. Tres, três, três, três. Tres, três, três. Tres, 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 três.